Música Saudar a todos, cada vez mais essa festa dá uma dimensão daquilo que representa a comunidade. A comunidade não é só a questão da terra, mas a terra é importante, mas todas as políticas públicas. A gente, em nome do próprio Inca, é como a gente tem, tem a vontade que esse martelo seja transformado em uma marreta. Não pode uma comunidade dessa, que teve o seu laudo antropológico já reeditado em 2015, ou 2008, agora em setembro saiu a nova edição de publicação. E a gente tem que aguardar mais três meses para ir para a presidência da república e decretar aqui. Mas isso é insuficiente. A gente não quer, com isso, dizer que uma política dessa, que é aqui o território, esse território mesmo, que de cá hoje, foi o primeiro território nessa nova república a iniciar o trabalho. Então, nós temos, a gente sente muito a política de Estado não acontecer nesse tempo e fazer com que o acesso à terra, ela seja cada vez mais importante. A gente sabe que aqui, a Baía do Iguape, né? Dei pegando aqui, lá de Curridas Almas, a vila lá, a vila do Guaxinim, lá da linha, né? E essas outras, todas as comunidades, a gente está hoje, cada uma fase dessa que se encontra, o INCRA está empenhado, mas a estrutura não corresponde à demanda hoje, que é o Estado da Bahia. O Estado da Bahia tem mais de 800 comunidades resistentes, jovens secretários. E desses 800, nós temos já reconhecido pela Fundação Pomário mais de 570. O INCRA vai com um total de 282. Hoje, tramita, dentro do INCRA, se pegar todos esses territórios, mais de 3 mil imóveis tramitam dentro do INCRA. Isso representa três vezes mais o que o INCRA tem tão desapropriado. Então, o desafio é muito grande. E quando a gente vê uma reunião nesse porte, não é só o INCRA que tem que empenhar, mas é a política do Estado, desde o município, ao Estado e ao governo federal. Porque, se não, uma política dessa não se torna bonita. Não se torna um exemplo que isso aqui é um dos exemplos que eu mais tenho citado de organização. O povo aqui tem sido guerrido, mas o acesso da terra, ele não chegou aí. E o acesso da terra é que faz com todas as políticas públicas vir. Não pode ser o acesso da terra, o crédito, a habitação, a sustentabilidade. E esse povo cada vez mais dá um exemplo. E aqui, eu acho que faz jus o companheiro Ananias, que tem insistentemente ido ao próprio INCRA, ido fazer esse papel de pressão. Senão, a gente não dá o resultado merecido que é essa política de quilombola para o Estado da Bahia. E eu lhe digo até muito mais importante. Às vezes, quando um fala da política de quilombola, se é tão complexa para dentro do órgão, imagine para a grande compreensão da população. A regularização política e de regularização fundiária não só passa estritamente pelo INCRA, sim, pelas áreas particulares. Aqui, o que vocês estão vendo, tem uma grande extensão, que são as áreas públicas. É um outro problema também que nós temos. E aliado a essa política de regularização, também tem a política nas áreas dos territórios quilombola. Grandes partes são das áreas devolutas do Estado. Então, para você ver como é complexo a gente fazer uma luta dessas. Nós aqui representamos o INCRA, nós vamos receber isso também como missão. Eu quero até registrar, porque eu quero fazer com que o papel, a superintendência cada vez mais, assuma esse papel. E a gente vê um outro caso. Não dá também para a própria estrutura de governo. Por exemplo, nós agora perdemos, quase num processo de licitação, uns 24 áreas para fazer o laudo antropológico. Aqui está a universidade, aqui está o Estado. A dificuldade maior que a gente tem hoje é esse laudo antropológico. Fez esse, mas do lado aqui vocês têm várias comunidades que precisam desse laudo antropológico a gente andar. E nós lá é reunido, Ana Guia, junto com o Conselho de Quilombola do Estado da Bahia, para que o governo também pautasse mais 100 relatórios. E isso a gente também avançava muito. Por que a gente diz assim, que avançava? Porque nós temos dentro da estrutura do INCRA, 5 ou 6 antropológicos que já está lá, assoberbado, e um relatório desse leva um, dois anos para ser concluído. E todas as de rito, processo A, a doutora Dali sabe o que isso significa. O daqui parou também, o próprio proprietário entrou com a ação judicial e parou o relatório. E o INCRA teve que fazer outro relatório, entendeu, para que as coisas andassem. Então assim, as universidades, que tem muitos antropólogos e aquilo, eu acho que se poderia estender e fazer com que esse profissional hoje, se a gente for também procurar 20 ou 30 profissionais hoje dentro do Estado da Bahia, a gente não encontra. Mas a gente fazendo com que a multiplicação e também no processo de licitação, a gente poderia ampliar cada vez mais o processo de regularização e de titulação. Nós não tivemos ainda o prazer, no governo do então presidente Lula, até o momento do Estado da Bahia, de titular uma área. Isso faz com que a gente, do serviço público, sinta, entendeu, na pele o que é não dar a continuidade de uma titulação. Nós vamos ter o prazer aqui com um projeto perto de vocês, que é o projeto Dandá, Rio dos Macacos também, com todos esses conflitos, né, do território, depois chegar àquele tamanho também que a comunidade hoje contesta e contesta muito bem. E aqui a Salamina, né, a Salamina Putumujú, que a gente tem 80% ainda da área já com emissão de posse, mas o título ainda não passou. Eu acho que a Ananias, que dentro dessa programação que ele fez aqui, né, reunia as comunidades, criar esse conselho e, a partir desse conselho, nós temos que receber todo esse compromisso e essa demanda das populações, Ananias, e que a gente recebe hoje e que a gente também queria agendar, do próprio INCRA, porque não pode esse papel chegar lá e ficar parado, né. Eu sou de uma geração que é pra fazer. Eu não tenho, assim, às vezes, até extrapola a questão do Estado, porque, às vezes, eu não sou Estado, eu quero fazer. Mas a vontade minha também não é a vontade do Estado. São dois entes que não corrobora, né. Ontem mesmo a gente já viu o ministério que tinha uma independência, a CEPIC, que tratava a política, que tinha toda uma liberdade, se reuniu, né, em três ministérios e agora se tornou um ministério único. E a gente vê aí as comunidades, o movimento, tendeu a bater, porque uma política dessa só faz atrasar. Porque quando a gente vê um exemplo desse aqui, de organização, e de já estar produzindo, é um exemplo que vocês, a gente que tem andado aí com todas as comunidades, o exemplo aqui da organização que a comunidade aqui do Vale do Igar tem, né. Então a gente viu que há um debate, há uma demanda, e essa demanda também, na hora que não é atendido, claro que frustra todos nós. Eu não quero vir aqui mais se esse ano a gente não sacramentar o decreto de desapropriação daqui do Caonjo, né. Eu já vim aqui há dez anos atrás, não vamos esperar que todo mundo se vai e as coisas não atropençam. Então eu recebo, Anania, essa demanda, né, essa pauta, entendeu, eu já com o objetivo de assinar e de levar, e na próxima semana a gente já dá todo o retorno de segmento, de andamento e da situação que anda a cada área dessa. A gente sabe que uma estrutura de Estado é composta por vários segmentos, entendeu, e lá dentro do próprio Ingra, ou se não a gente vem aqui para mostrar, e a gente dá satisfação de cada ponto que você colocou aqui, para que a gente também tenha o compromisso e a responsabilidade do fazer. Fazer, fazer e fazer. E como você diz, nós temos que ter essa liberdade, como vocês colocam, a liberdade do acesso à terra, a liberdade de produzir, a liberdade de fazer com que tudo aconteça. Não pode um Estado que nós convivemos, né, e que ainda o índice de concentração é muito alto. É 0,8, né, o índice de concentração desse Estado. Significa, apesar de ter feito muitas reformas agrares, mas é muito pouco. O contingente de gente que precisa ter acesso à terra é muito grande. E com acesso à terra é que a gente avança. E para avançar, eu acho que vocês estão de parabéns, né, é isso mesmo fazendo com que cada instituição pública faça com que isso tome de cada vez maior. E a gente que está aqui com a oportunidade de todos os órgãos, porque quilombola não é só do Inca, quilombola não é só do Estado, quilombola não é só do município, quilombola é de todos nós, né. E uma comunidade que vive aqui, a secular, a gente vê todo mundo pacífico produzindo isso aqui. Imagine se o Estado fosse cumpridor de toda a sua missão, como estaria hoje todo esse território aqui. Então eu queria saudar todos, né, e dizer que aqui a gente leva para a estrutura do órgão, em nome do INCRA, em nome da nossa superintendência, nós estamos com toda a energia, mesmo que faça energia, mas aqui a gente volta cada vez mais com a energia renovada para lutar e um grande axé a todos e um grande abraço. Obrigado.